Falem só pessoal, o Iceman sendo preparado aqui Grande né? Grande, bonito Muito gostoso o tempero hein? Muito bom Olhem só quanto o Iceman sendo preparado aqui No primeiro dia da Oktoberfest E lá na frente as cozinheiras preparando o chucrute, a maionese O Kessler e outros pratos, o marreco Venham todos para a Oktoberfest de Holândia